A irmã Francelina, com 90 anos de idade, é uma das pioneiras da mensagem neste ministério. Ela nasceu em Trindade, Goiás, no dia 4 de abril de 1933, filha de Maria Flora Silva e do senhor Joaquim Gonçalves Silva, que tiveram quatro filhos, a irmã Francelina, sendo a primogênita, Nilza, Eunilza, que partiram ambas ainda bebês, e o caçula, pastor Joaquim Gonçalves Silva. Ela se mudou de Trindade aos 18 anos de idade, casou-se em Goiânia, em 20 de dezembro de 1958, com o irmão Agenor José de Almeida, saudosa memória com quem teve seis filhos. Boa noite. Boa noite com Jesus, a todos os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite e estão participando deste trabalho. Nesta noite nós vamos ter a entrevista com a irmã Francelina Flora Silva Almeida, conhecida na igreja como irmã-prima, né? Irmã do nosso saudoso pastor Joaquim Gonçalves, estamos aqui na casa dela, para mais esta visita. Ela está acompanhada de sua filha, irmã Zayda Silva Almeida, e de sua neta, irmã Jordana Borges, e o irmão Augusto Prieto. Então, este prima, foi quando ele era criança, pegou só me chamar prima. Ele era meio, vejo ele desse tamanho. Ele, prima, 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 minha mãe achou muito bonitinho, né? E deixou, porque ela não gostava de apelido, nunca nos pôs apelido. Então, ficou sempre ele pôndo esse pedidinho em mim, né? Prima, prima, prima. E os primos tudo, tinha muito primo, acho que foi por isso que ele aprendeu a palavra primo e achava que eu também era prima. E aí minha mãe explicava para ele, ele, tá. Às vezes ele respondia, às vezes, não, ele era muito gostoso, brincalhão, né? Tá, e saía. E às vezes voltava, prima ou prima? E minha mãe ria dele. Aí foi, né, ela deixou, ela não queria te tirar, né? Mas não teve jeito. Então, os primos tudo achou bom. Minha avó, minha avô gostava. O Joaquim, cadê a prima? Cadê a França, Juliana? E ele, ô, prima, o vovô tá chamando, o vovô tá chamando. E aí ele dava dinheiro, um dinheirinho para ele, tudo. Ah, mas ele achava bom, aquilo era uma história para ele, sabe? E ele gostava daquele... E prima, prima, e ficou. É o que eu tiro muito importante da nossa vida, sabe, irmãos? É que ele era muito amigo, muito humilde. Ele chuteava de mim às vezes, depois ria. Ô, prima, é brincadeira, hein? É brincadeira. Mas sempre fomos muito junto e minha mãe sempre, como uma cristã verdadeira que foi uma viúva, a primeira coisa era o culto doméstico, foi muito importante na nossa vida. Eu gostei. Ela lia o Salmo, lia a Bíblia, fazia às vezes nós contar o que lia, né, a história. E ele falava, Joaquim, agora você vai falar nesse versículo. Que versículo, mãe? Aí ele pegava, ele lia o versículo de novo, tudo ali. Não, é isso. E lia o versículo, pronto. Também ela, como criança, deixava, né? E ele ficava. Quando vocês perceberam que ele, assim, teria o dom para ser pregador? Minha mãe percebeu, né? Que ela deu aquele Josué 2 para ele. Ele saía para as feiras, pregava o microfone e todos esses aparelhos, e pregava mesmo. Eu fiquei, aí eu ficava assim, mas o Joaquim, ele teve um dom muito especial. Ficava orando para ele. Eu orava demais para ele, irmão. No recém, dessa época, daquela tanta luta que passou, tudo antes, eu orava, orava, orava. E, meu Deus, guarda meu irmão. Guarda meu pastor, guarda meu irmão. Era meu irmão, era o pastor. Tinha hora que era... Era o pastor. É, todo jeito, sabe? E vivemos assim. E a luta veio, veio, até quando chegamos aqui. Aí eu li, ele lá em Brasília, ele pegou trabalhando, né? mais o evangelho. Minha mãe, ó, Joaquim, se você tem um dom especial, então dedica ao senhor. Falou assim com ele, tudo, mas logo ela morreu, né? Mas ela viu ele pregar. Ela morreu feliz. Ele voltou para Goiânia de pressa. Quando ele sentiu, ele pegou um chip, pegou o carro, ele tinha um carro de serviço, foi outro carro, esse chip, veio no chip, vendeu um carro, comprou um microfone, comprou um aparelhado. Falei, vai aqui, mas você vai. Parece que ele já estava preparando para pôr som na igreja. E foi dito, feito. Ele veio embora, chegou aqui em Goiânia, esse é o bregano, mas se eu valmo, ia nas feiras, tudo. Ele falou, vamos alugar um lugar? E os dois, querendo... Foi na época que ele começou o tabernáculo. E ele falou assim, ó, prima, eu estou arrumando uma igreja, e você vai ver, viu? Eu falei, o que que é isso? Como, Joaquim? O que que é isso? Você não tem, meu filho. E falava assim, né? Basta se orar. Eu sei que você ora. Você é meu anjo da guarda, toda a vida ele falava isso. Eu lembro de falar. Ele tem escrito bonitinho, né? Minha Bíblia ali, tem a Bíblia. Aqui está a dedicatória que o pastor Joaquim Gonçalves deixou. Minha irmã, prima, você não é viva por acaso. Existe uma razão divina para a sua existência. É pelos seus filhos, marido e seu irmão. Você sempre foi meu anjo encarnado, que sempre vela por mim e todas as nossas famílias. 4 de abril de 1999. Deus te abençoe. Eu orava demais para ele, irmão. Para a senhora, assim, a senhora não teve dificuldade, não, em aceitar a mensagem do profeta? Não, nenhuma. Aquela duvidazinha assim, Joaquim, será que isso é certo mesmo? Foi, eu falei para ele, eu falei, Joaquim, eu sonhei assim, assim, e aí, prima, que maravilha. Depois ele falou, escuta, quando ele recebeu a mensagem, pegou a primeira, a literatura, né? que veio, que pegou tudo da mensagem. Ele falou assim, prima do céu, se você ver a mensagem. Eu falei, ah, que chega... Você crê na três deuses? Como que é? E ele veio e procurou isso, né? Ele falou, ele disse que pensou ir procurar para mim para ver se eu ia ter dificuldade com a mensagem. Falei, de maneira nenhuma, para mim, Deus só, um trono só. Eu vejo Deus no trono só, um Deus só. Nada de três de pessoa, não. Né? Porque não... Aí ele... Não, amém, amém, graças a Deus. Deus, então você já está no que eu quero. Você está junto comigo. Um testemunho que a senhora tem com ele, a senhora consegue lembrar? Um ou mais? Era diversas vezes. Ele viajava e eu ficava orando, né? E sempre acontecia coisas... Era importante. Eu orando, eu via, eu já orava para aquilo para ele, com medo dele passar certos... Até morte. Uma época eu orei para ele chorando, teve muita luta no sonho, parece que eu vi os dois que eles saíram também, feito apocalipse, sabe? Nossa, eu podia ver aquilo e ficava parecendo uma visão. Eu orava para ele, Deus guardava ele, prima do céu, Deus me tirou de um... Muitas vezes. Muitas vezes. No recanto, por último. Lá no recanto, foram muitas coisas. Como que foi para a senhora enfrentar a partida dos três? Perdeu o filho, né? Irmã Enóquia, o irmão Agenor, e o pastor e irmão. Ah, foi difícil. Eu estava chorando muito um dia e eu fiquei orando, orando um dia. Eu fui e falei assim, meu Deus, não deixa eu chorar tanto mais, não. Me conforta, me consola. E eu falei assim, meu Deus do céu, por que eu choro tanto? Mãe, para, só tem que parar para chorar por causa do meu tio. Não pode chorar assim tanto, não. E eu chorando, chorando. Aí eu fui no banheiro, olhei e vi, o irmão e eu fui dormindo. Aí veio aquele som, aquele descansado. Aí eu vi, descansei assim. Aí, como eu sinto sempre essa voz. Ele agora é embaixador dos céus. Ele é embaixador do céu. Como que é? Do céu, do céu. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. a voz mais boa. Agora, ele é embaixador do céu. Eu falei, amém, Jesus. E dormir. Parece, o conforto, sabe, que veio com tudo. O Agenor também, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Agora, o Agenor, vai o menino, minhas três pessoas, três pessoas. Eu ficava pensando, a Agenor, o marido, meu irmão, que eu tinha. Eu fiquei sozinha, apesar dessa maneira, eu tinha ficado sozinha. Depois, eu tenho meus filhos, tenho minha filha, então, tem a Jordana ao nosso lado. Essa menina veio, foi Deus que mandou. Eu tenho palavra para ela, para ficar firme na igreja. Ela é escolhida de Deus. Então, a senhora teve quantos filhos? Seis. Sete. Sete. Então, a senhora consegue falar o nome dos filhos e filhas, por ordem de... A irmã Zayda vai ajudando a senhora, por ordem de chegada. É a Zayda. Estou lá, são os nomes, né? Zayda, Ana Flora. Marcos, Márcio, Ricardo, Márcio e Luenoque e a Jordana. E a Jordana. É, coloca a Jordana. Eu lembro minha mãe, eu fico sozada lá do cascalho, aquela vida que a gente tinha, sabe? A gente ia arrumar, preparava. Não sei, para a igreja. No dia de culto, não tinha nada que faz. O culto doméstico também, ela não... Não falhava, né? É. Os cultos, escola dominical, nossa, ela nos ensinou. Eu não gosto de falar para a escola dominical, irmão do céu. Nossa, para mim, o culto melhor que existe, o cristão, é a escola dominical. Hum, quanto tem valor uma escola dominical? Eu falo para ela... Não é só a escola, todos os cultos. É todos os cultos. Vamos lá ontem, vamos para a igreja. Não tem outro lugar. Eu posso estar passando mal, irmão, quando... Nós não vamos para a igreja, não, hein? A mãe da senhora cuidou de vocês com o crochê, não foi? Foi. O crochê... O pastor Joaquim, diz que ela fazia o crochê, ganhava pouquinho, mas tirava o dízimo. Tirava o dízimo. Toda a vida foi de zimissa, o senhor vê. A oferta. É isso, o crochê entregou e ela tirou o dízimo sem receber. Hã? É, ela fez serviço para uma mulher, entregou o dízimo, o crochê, a mulher não pagou ela e ela tirou o dízimo de outro dinheiro que ela recebeu, tirou o dízimo já do dia da manhã e a mãe... Quem tinha recebido. Quem tinha recebido. E nunca recebeu. Foi essa manhã que ela... Nunca pagou. Ela, assim, pelo que o pastor Joaquim contava, ela parecia ser uma mulher, assim, de muita fé, Muita oração. Muito e muito sistemática e era severa, viu? Meu Deus do céu. Deixar a sua panela suja ali, ela disse, vai lavar, não deixa pra manhã, não. Menino, mas era desse jeito. É uma história que o pastor Joaquim conta, eu não sei se a senhora estava nesse dia, que parece que ela ouviu algum barulho no telhado, né? A senhora estava? Estava. Foi eu sentada assim e ele, né? Eu falei, vou ficar perto do céu. Ele era o armeidroso do que ele. Engraçado, você vê, ele era... Eu ria dele. Aí, eu falei, por quê? Não, tá só, ele tá escuro. Eu falei, vai, a luz acesa, deixa aqui. Não, vou ficar perto do céu e minha mãe, ele tinha que ficar no meio, sabe? Nós, onde lá? Ele no meio. Minha mãe, na Bíblia, assim, orou e tudo. Minha, na hora que minha mãe pegou e fez o ar, explicando para nós, falando no versículo, na leitura, na Bíblia, né? O texto, a passagem, fez esse barulho, virou tudo de uma vez, irmão. Por isso que era um balde de pedra, de água, pedra, tudo misturado. Fiz aquele barulhão no telhado, na bica, e desceu. Aí, minha mãe olhou, assim, e falou assim, aqui não é lugar seu, não, viu? Vai embora. Acho que é porque eu aprendi muito, aqui não é lugar, não, o inimigo. Ela é menina, mas esse... E nós ficamos calmos, não precisa ter medo, não. Isso é coisa do maligno, Deus não está, Deus está conosco, aqui conosco. Não precisa ter medo. Ela nos animava logo, sabe, corajava. E eu não ficava com um pico de medo, porque eu não tinha medo mesmo. Toda a vida foi corajosa, irmão. Assim, a luta, tudo. Graças a Deus. A senhora herdou dela, essa coragem, a senhora não tem... É o jeito, né? É, o jeito. A vida que está, tudo que ela era. E, irmã Francelina, a senhora pode falar um pouco também para a gente, como está sendo, a senhora ainda toma a ceia na igreja. Na igreja. Na igreja. Mas a senhora já recebe a visita dos diáconos em casa, né? A visita, bem, sempre, né? De mês em mês, de dois em dois meses, é de um, né? Todo mês. E o que a senhora acha dessas visitas? A senhora gosta? Gosto. Ótimo. tem vezes que chega, nós rimos, e conversamos, e abrimos, e lemos, e contamos, né? Coisas. Inclusive, o irmão, o irmão Gervassi, está representando os diáconos nessa tarde, por isso que ele veio com a gente. E para a gente, é uma honra, de verdade, estar com a senhora aqui, com vocês, né? E se a senhora quiser também, mandar um recado para o pastor Jonas, e para a igreja. Ah, para a igreja. É, vamos primeiro para o pastor Jonas, depois para a igreja. Porque eu pego todos os cultos, que a gente está firme e tudo, mas eu não esqueço, orando sempre pela igreja, para ele, para a família, não esqueço. Sabe? E eu escuto, que eu não gosto de perder culto nenhum. Quando eu não vou lá, eu estou aqui em casa, tem o computador do menino, sabe? Bom, ele manhou o computador, ele está com a tela grande assim, depois mostro para ele. E é bem uma beleza, viu? Não perde nada, então. É, a mesma coisa de estar lá, irmão, vejo o santuário todo, quando filma, né? Quando está orando, quando está, vocês orando, impondo as mãos, tudo, eu imponho a minha cabeça também lá, a gente aproveita, e falo para a Jordana, Jordana, vem, senta aqui, a salinha ali, fica, a sala de culto, né, de oração da igreja. Os irmãos na igreja, eu dedico o salmo 13, muito bonito, e o salmo 63, os dois salmos, hein? Todos tomam lembrança da irmã para a Selina. Salmo 13, salmo 63. 63. Que precisa de orar muito, buscar a Deus todo instante, toda hora. Vixar e orar para não cair em tentação. Temos que estar, né, em comunhão uns com os outros, perdoando, amando, e buscando a Deus todo instante. Oi, igreja amada, Deus abençoa cada pessoa, cada irmão, cada diácono, os diácono, os pastores, o encontro que Jesus abençoou o encontro. Esteja com o pastor, Joana, ajuda o teu servo. Dei a sabedoria, graça de Deus dos céus. Sua esposa, seus filhos. Oi, igreja, eu te amo muito, igreja. Um abração para cada um, cada criança, cada jovem. Seja firme no Senhor. E o Salmo 13, né? 13, de lembrança. E agora nós vamos fazer uma leitura da Bíblia e uma oração. Pode até ser o Salmo 13, que ela dedicou. Então nós vamos ler o Salmo 13. Para mim é um grande privilégio estar aqui com os irmãos. até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma? Tem tristeza. Irmã Francelina, Existe uma igreja visível aqui e uma que está lá do outro lado. Eu digo do outro lado porque estão através da internet. Hoje de manhã havia 4.770 pessoas conectadas. E eu tenho certeza que todas estas pessoas gostaria de dar um abraço na senhora e dizer muito obrigado irmã Francelina porque a senhora teve o privilégio de ser o amparo para Joaquim Gonçalves quando ele era criança. E ajudou. Segurou ele. o pastor Joaquim dizia que ela segurava ele mas depois chorava. Então irmã Francelina eu quero que a senhora receba o abraço da minha esposa representando toda a igreja que está aqui e todo o povo que está nos vendo através da internet. Deus continue te abençoando. Eu também. Amém. Continue orando.